E logo na abertura da edição do Líder Notícias desta quarta-feira, nós falamos sobre a tentativa de assalto ao Banco do Brasil na cidade de Acuí. Nossa equipe esteve durante todo o dia na cidade e você confere as informações de como foi a dinâmica dos fatos e também a tensão relatada por pessoas que estavam na Praça Getúlio Vargas. O assalto se iniciou durante a madrugada, quando um funcionário do banco foi rendido junto com a sua família pelos assaltantes. Já na manhã desta quarta-feira, os bandidos se dirigiram à agência bancária para efetivar o assalto. Um idoso que estava na praça e prefere não mostrar o rosto detalhou como que foi a ação dos criminosos. Mas o que mais chama a atenção é a ousadia dos ladrões. Estamos aqui na região central da cidade de Acuí. Ao nosso lado fica a igreja da cidade. Do outro lado da rua se localiza o Banco do Brasil. E o que mais chama a atenção é que ele se localiza ao lado da delegacia de polícia civil da cidade de Acuí. Ainda dentro da agência, um dos indivíduos foi capturado e levado para a delegacia. Os outros bandidos fugiram no sentido Aguachupé, cidade em que a família da vítima foi liberada. Por lá, um dos infratores ainda trocou tiros com a polícia, sendo atingido e encaminhado até a Santa Casa da cidade. A aeronave Pegasus auxilia os militares nas buscas. Os bandidos que praticaram a ação criminosa nesta quarta-feira já foram identificados pela PM. Mas o que mais assusta a população é a recorrência de crimes contra a agência de Jacuí. Bandidos explodiram o Banco do Brasil no dia 7 de abril do ano passado. A gente ficou com ele, que parece que está enfrentado por aqui. Já é o terceiro. Estranou o que está fazendo o Banco do Brasil aqui em Jacuí. Ainda nesta edição, você acompanha uma entrevista com o capitão Salgado, comandante da polícia militar da cidade de Aguachupé, sobre esse assalto de Jacuí. Nós temos novas informações. Daqui a pouquinho, você acompanha mais detalhes aqui no Líder Notícias.